Música Equipe do Velo Olha só, mais uma vez Rafael, escorou, bateu GOOOOOOOL Pra lá, pra cá, tocou no menário Se chegar é perigo, olha só Olha a chance do segundo, quase, quase a batida GOOOOOOOL Escapa no contra-ataque Já engatou uma quinta Passou o jogador do Botafogo Ele tentou, tocou, bateu GOOOOOOOL